Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje falaremos sobre moedas fiat versus bolsas, as projeções para as bolsas em certas bolsas no mundo, incluindo Ibovespa, Dow Jones e algumas outras do mundo, versus suas moedas fiat. E podemos então estabelecer uma estratégia de câmbio e também de projeção para aumento do valor das ações, e também de estabelecer o lugar onde os investimentos vão render mais. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Bom, primeiramente começando com o Ibovespa, tá? Está perigosíssimo a situação para o Ibovespa. Desculpa os vídeos que não teve aqui no canal, tá pessoal? Lembrando só que no grupo secreto de sinais nós estamos vendidos, já foi acionado o sinal de short há um bom tempo atrás no Ibovespa, alguma semana atrás mais ou menos. Mas o Ibovespa, ele acabou de entrar em tendência de baixa. Então a gente tem 60% de probabilidade da tendência vigente continuar. Nós estamos no começo de um movimento de baixa, então no pullback, se der o sinal eagle da nossa metodologia, quem faz o meu curso sabe do que se trata o sinal eagle. Então existe probabilidade de fazer três pernadas de baixa pelo menos, tá? Então a situação tende a ficar crítica aqui em desfavor das ações onde as mesmas tendem a ser desvalorizadas por projeções calculadas pela queda do índice se esse sinal eagle ocorrer. Por enquanto o sinal eagle não ocorrer, mas a tendência está no começo e é de baixa e tende a continuar a cair. Quando a gente vai ver o real versus o dólar americano, ele está em tendência de baixa e ativou já um sinal eagle. Então nós temos um sinal eagle ativo, temos a primeira onda de baixa para tender a continuação para a segunda e terceira onda de baixa. Então o real brasileiro está em tendência de baixa e tende a cair mais. Essa é a probabilidade. O dólar tende a subir mais, né? O dólar tende a subir mais. O SDBRL. O dólar tende a bombar mais. Então os investimentos aqui no Brasil, os investimentos em ações, você pode até ganhar se o mercado estivesse subindo, mas o seu patrimônio seria lesado pela inflação visto que o real tende a desvalorizar em relação ao dólar americano. Então as coisas vão ficar mais caras, a importação vai ficar tudo mais caro, tá? E a gente vai ver o BRL versus o euro, a gente vai ver que ele está também em tendência de baixa e deu sinal eagle em relação ao euro. O BRL tende a cair também, BRL em relação ao euro. O real brasileiro versus a libra britânica também deu um sinal eagle plenamente sincronizado com a libra britânica. Está tudo sincronizado. Então, libra britânica, dólar americano e euro são as moedas fides, uma das mais fortes. E o real brasileiro está caindo em relação a todas. Agora, o que a gente tem que analisar? O Dow Jones está em tendência, ele recuperou, foi projetado para o Dow Jones fazer essa queda, mas ele infelizmente não fez essa queda. Ele fez a queda provável, mas foi até a 21, e já voltou a subir, já está com pressão compradora razoável. Parece que a gente não tem a pressão compradora extrema aqui no indicador. É, não temos. Ainda estamos com pressão compradora razoável. Então, ele pode dar um sinal de continuação, talvez, mas se der, vai ser fraco. Então, o Dow Jones ainda não está com força para continuar a subir. Mas o que a gente tem que analisar? O real brasileiro está caindo em relação a libra britânica, em relação ao euro. A probabilidade de seis meses é cair forte em grande tendência de baixa em relação ao dólar americano, libra britânica e euro, tá? O real. O dólar, todavia, ele está subindo em relação a tudo. O dólar em relação ao real, a gente já viu, o dólar em relação ao euro está bombando, né? Acabou de dar um sinal o Eagle aqui para explodir. Então, existe 80% de probabilidade de fazer aqui uma grande tendência de alta, você pode até entrar comprado nessa região aqui do euro dólar, né? Aliás, você pode vender o euro, né? Fazer um short trading no euro, né? Para buscar ganhar dentro de seis meses. Você que tem euro, troque seus euros por dólares, onde a probabilidade de seis meses é fazer uma tendência de baixa, o euro, e pode continuar. Só que daí você teria que fazer meu curso para saber como faz isso. Eu dou algumas dicas aqui, mas não é um suporte completo, tá? E o USD versus a Libra Britânica está em tendência de baixa, mas extremamente enfraquecida. Então, em relação à Libra Britânica, o dólar está resistindo a cair. Ele está aqui tentando, se relutando para tentar entrar em tendência de alta. Se ele, né, romper aí o 0.7443, 0.7433, que é a resistência que sustenta a tendência de baixa do dólar em relação ao euro. Mas ele está super fraca, tendendo a romper essa resistência a qualquer momento. Então, é uma probabilidade de tentar entrar em tendência de alta em relação à Libra Britânica. Em relação ao euro, o dólar americano já está. E a probabilidade é dentro de três a seis meses fazer uma tendência de alta. Então, em relação à estratégia de câmbio de holding, de médio prazo, é preferível eu ter dólares para me proteger contra a inflação, né? E também fazer trades comprados é viável, né, para quem é trader. Mas existe a modalidade de holding no câmbio para você se proteger contra a inflação. E você pode entrar em uma tendência de alta, segurando a moeda correta. E pelo meu método, tem como você identificar que a tendência vai continuar. Então, você uma hora acerta uma tendência em relação a uma moeda fiat de três anos e você fica ali, além de aumentar o seu patrimônio, você fica protegido contra a inflação. Então, você lucra no longo prazo nessa modalidade de holding de câmbio. E é bem complicado, mas pelo gráfico a gente consegue aí, porque no médio prazo a gente consegue acertar as tendências, tá? Então, em relação ao dólar americano, ele tende a bombar em relação à maioria das coisas. E as ações americanas, se você investe nos Estados Unidos, você tende a ganhar em dólar. E tem a moeda fiat que está forte em relação à maioria. Pelo menos as principais. E no médio prazo, ela está em tendência de alta e essa tendência de alta pode continuar. No Brasil, você ganha em reais, mesmo que a bolsa volte a bombar, volte a subir. No Brasil, o dólar tende a explodir e o seu real tende a ir para baixo. O real também está em tendência de baixa em relação ao euro. Está em tendência de baixa em relação à Libra Britânica. Então, o real está em descendência plena para desabar mesmo, né? E se a bolsa, pelo menos, estivesse com probabilidade de subir as ações também, mas a bolsa brasileira está com probabilidade de desabar. E desabamento é a probabilidade que ela tem. Embora não dê o sinal Eagle, mas se der o sinal Eagle é 80% de probabilidade de desabamento. Muitas ações tendem a desvalorizar e o dólar tende a explodir em lucro e o real desvalorizar mais ainda em relação ao euro e ao dólar também. Ou seja, você pode... Se a bolsa estivesse subindo, pelo menos você ia ganhar, aumentar seu patrimônio, embora seria desvalorizado pela inflação. Mas o problema é que a probabilidade, se der o sinal Eagle... Sem dar o sinal Eagle, a probabilidade é o Ibovespa cair. E levar muitas ações juntas também. Mas se der esse sinal Eagle, a probabilidade é o Ibovespa tende a desabar forte e ainda o dólar subir. Então você vai perder a valorização do seu patrimônio em ações e ainda vai ter o dólar arrebentando o valor desse patrimônio, desvalorizando ainda mais. Certo? Então a situação aqui para o Brasil, para investir aqui no Brasil, no médio prazo não é boa. E essa tendência de baixa pode durar anos. Pelo nosso método, a gente pode analisar tanto o câmbio quanto os índices de as ações e saber se essa tendência vai durar anos. E conseguir seguir e acertar a tendência, eu quero dizer. Porque prever não tem como. Mas seguir e acertar a continuação da tendência é possível. Então por isso que eu saí fora do Brasil, desse país, né? Você está morando aqui, meu amigo. É trabalhar com criptomoedas e dinheiro no exterior. Só dinheiro no exterior, em dólar, em euro. E daí você vai criando seu patrimônio. E você fica protegido mesmo se o nosso país virar uma Venezuela. A gente está protegido pelo nosso patrimônio. Então ele está atrelado ao dólar e à moeda das fiat fortes e não ao real. Então vou ficar por aqui, pessoal. Desculpa aí o canal não teve vídeos, mas eu estava muito ocupado. Fiz tutorial de nano, etc. Para o canal reserva lá. Então estou com alguns probleminhas aí para resolver. Então não deu para fazer muitos vídeos. Mas acredito que esse vídeo aqui vai ajudar vocês aí no final de semana. Curta o vídeo, compartilhe. Quem quer fazer o meu curso, quem quer entrar para o meu grupo secreto de sinais. Links na descrição. Obrigado pela audiência. Até mais.